E aí, plantão do Crack Neto, sabe quem tem que ser técnico do Corinthians? Jesus! Você tá de brincadeira, velho? Jesus Cristo! Desce Jesus, vai assumir o Corinthians, porque não dá! Não vai dar! Não é o treinador, a culpa não são deles, a culpa é de quem dirige o Corinthians. Se quem dirigisse o Corinthians tivesse a ideia do que é o Corinthians, qualquer treinador gostaria de dirigir o Corinthians. Hoje, qualquer um vai dirigir o Corinthians, porque tá desempregado, aquela coisa toda, vai oferecer 300 pau. O treinador certo pra dirigir o Corinthians é Jesus! É Corinthians!